Até as quatro e meia da tarde haverá falhas no abastecimento de água na região do bairro Zequim Amêndola, em Barretos. O motivo é a manutenção no poço que abastece os bairros próximos. Em Orlândia, moradores reclamam de um problema antigo no município, a falta d'água. Dessa vez, o transtorno atinge três bairros. Um vereador da cidade denuncia a falta de investimentos em serviços. Desde maio deste ano, Roberta enfrenta a mesma situação quando precisa de água dentro de casa, no bairro Zita Oliveira Siena. Quando tem água na caixa, dá para a gente tomar banho. Quando não dá, toma banho de caneca, no balde, ou fica sem tomar banho. Espera a água vir, encher a caixa para poder tomar banho. A roupa, a louça, fica difícil? Fica difícil. Quem também passa o maior sufoco é Dona Francisca, que não tem água para lavar roupa há dias. O abastecimento acontece apenas durante a madrugada, no início da manhã. Está difícil ficar sem água, né? Ah, está. Muito, muito, muito. Porque de sábado e domingo que você precisa da água, não tem. À tarde, à hora que eu chego, não tem água. E é sempre assim? É sempre assim. Aqui na minha casa está sendo assim. E não está subindo água nem na caixa. E esse mesmo problema também atinge os moradores dos jardins Boa Vista e das Flores. São bairros mais elevados. E, sem pressão, tem ficado cada vez mais difícil contar com água nas torneiras. É o primeiro a faltar água e o último a chegar. E está sempre dando uma desculpa. A gente está procurando, está resolvendo. E para piorar a situação, as bombas de dois poços artesianos, que ajudavam na captação de água, estão quebradas. A falta d'água em Orlândia é um problema antigo que já incomodou muitos moradores no passado. Este vereador de oposição diz que a falta de investimento agrava o problema a cada ano. É uma necessidade, uma prioridade que deveria ter sido feita por esse governo. E nós não temos visto isso. Desde que passou o projeto na Câmara da Privatização, pouca coisa, ou quase nada, foi feito com relação a investimentos no setor de água do município. E hoje nós vivemos esse caos com a falta de água, muito por conta da falta de investimentos. A divisão de água e esgoto admite as falhas no serviço e diz que são pontuais os problemas de falta d'água. Atribui também a situação ao alto consumo e baixa captação. Além disso, já foi providenciado o conserto das duas bombas que estão quebradas. Um deles, que é o sistema da gruta, que é o posto artesiano da gruta, do parque da gruta, ele não está funcionando porque está faltando liberação da CPFL, não é investimento. O outro posto artesiano, que é o do Capão, ele tem um problema jurídico. Nós acionamos a garantia e a empresa não veio fazer. Então nós estamos com um problema jurídico que nós vamos resolver, não é investimento. Nós vamos investir no poço em torno de três, no máximo quatro meses, nós vamos colocar ele para funcionar. O projeto que prevê privatização do serviço de água no município ainda está longe de ser concretizado. O executivo aguarda propostas de empresas. A Câmara também precisa promover audiências públicas antes do acordo ser finalizado. As mudanças devem acontecer apenas no ano que vem. Enquanto isso, é bom a população ter paciência. É meio complicado. A gente não vive nem água e nem sem a força, né? Mas a água está difícil. Do jeito que está, não dá para ficar, né? Não dá. Tem que ter uma solução melhor. Rafael Aguiar, de Orlândia, para o Jornal da Clube. E aqui já está domingo. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. É bom lembrar que as seguidas interrupções no fornecimento levaram moradores até a realizarem protestos no passado na cidade. Boa tarde, professor José Carlos. Falta o que para a Prefeitura solucionar esse problema? Olha, o Jornal da Clube já divulgou em várias oportunidades o mesmo problema em outras cidades da região. E Orlândia não é diferente. O que falta, na verdade? Um planejamento a longo prazo, investimentos e uma consciência da classe política, que é a questão do saneamento básico, uma questão de saúde pública. Portanto, deveria estar no rol das prioridades do município. Agora, duas bombas apresentaram defeito. Faltou planejamento também nessa questão, pelo fato da administração não contar com imprevistos? Falta, na verdade, manutenção. Falta manutenção no sistema de captação, distribuição, tratamento. Falta manutenção em tudo. Ou seja, a Prefeitura normalmente prioriza outras situações de interesse político e deixa em segundo, terceiro, quarto plano a questão primordial, essencial, que é o tratamento de água. Portanto, o que falta? Planejamento e investimento. E isso todos os munícipes percebem. Agora nós estamos num período de estiagem. Esse fato ajuda a agravar o problema em Orlândia? Sim, além da estiagem, nós temos um outro problema, que podemos colocar como vazamento do sistema. Perde praticamente 40% da água tratada, quando é tratada. E ainda a ausência total de uma conscientização do gasto de água. Ou seja, as pessoas continuam ainda lavando calçadas, lavando carro com a água tratada. E isso não pode continuar. Que trabalho precisa ser feito, principalmente com essa população, em relação ao uso da água? Nós temos uma legislação já até antiga que fala da educação ambiental. E é responsabilidade do município também. O município deveria, através das escolas municipais, tratar desses casos com os alunos. Porque a partir do momento em que os alunos são conscientizados dessas questões ambientais, eles auxiliam e ajudam e cobram os seus pais na economia da água e no uso correto da água, que é tão útil para todos nós. Agora, a privatização do sistema pode melhorar o serviço no futuro? Tenho dúvidas. Tenho dúvidas porque a primeira solução que aparece é privatizar. É como se fosse um bálsamo salvador. Mas, na verdade, para se falar se é viável ou não, precisa existir um estudo de impacto, precisa existir um estudo econômico, de viabilidade econômica. Então, não é só, olha, vamos privatizar, vamos passar por uma outra empresa. Não, não pode ser assim. Precisa de estudos para verificar a viabilidade econômica. A partir daí, os políticos decidem. Mas os técnicos precisam primeiro falar se é viável ou se não é. A administração até garante que serão necessários 120 milhões de reais de investimentos. É um valor alto para uma cidade como Orlândia? Na verdade, esses valores são achados. Em outro município falaram 40 milhões. Então, o que acontece? Chega uma empresa, chega uma determinada pessoa e fala, Olha, aqui provavelmente 120 milhões. Aí todo mundo acredita como se fosse um dogma, não é? E precisa de estudos para verificar se é isso. Pode ser mais, pode ser menos. Mas sem um estudo técnico, não tem como informar. Muito obrigada pela sua participação, professor, aqui no Jornal da Clube. Eu volto daqui a pouco com outras informações. Pusse. Queixemene. Obrigada. 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 Obrigado.